E a higiene íntima? A higiene íntima, velho, aqui tem outros detalhes aqui que nós vamos mexer com muito tabu aqui. Por exemplo, eu escuto muito assim, ó, aí eu uso um talquinho. É. Eu uso uma pomadinha pra deixar seco as mulheres na parte da região vaginal. Eu uso um absorvente íntimo, escuto muito isso das mulheres em relação ali. Olha só que interessante o que iremos falar sobre a região íntima, higiene íntima. Toda a nossa região genital parte vulvar e vaginal. Sabe o que é vulva? Vulva é a parte de fora da vagina, vai ficar mais fácil de entender. A parte vaginal é a parte interna, certo? O pênis e o ânus, todos eles têm uma flora, bactérias que nos protegem ali. E tu tem que tentar manter essa flora mais saudável possível, pra poder ter essas bactérias amigas, para te proteger de dermatite, de infecções, uma série de coisas ali. Corrimentos em mulheres, coceiras. E na verdade, tudo isso tem a ver com o pH dessas regiões. E a maioria das pessoas está fazendo a higiene íntima errada e está acabando com essa microbiota da vagina, ou do pênis, ou do ânus, porque estão fazendo a higiene com o produto errado. Olha só que interessante. Pra quem não está muito habituado a pH, 7 é o pH neutro, né? Menos que 7 é ácido, certo? Mais que 7, ele é básico ou alcalino. Sabe qual é o pH da vulva? Da parte de fora da vagina, da mulher ali? Entre 4,5 a 5,5. Ácido, né? Porque 7 é o neutro. 4,5 a 5,5. Ácido, correto? Certo. Dentro da vagina da mulher, sabe qual é o pH? 3,8 a 4,2. Mais ácido ainda. Então, a história de dizer pras mulheres assim, usa um sabãozinho de glicerina pra limpar. Sabe qual é o pH do sabão de glicerina? 7. Tu vai usar um sabão pH 7 num local que é ácido. Tu não pode usar. Então, as pessoas acham assim. E às vezes tem até ginecologistas orientam. Ah, o sabão de glicerina é bom pra tudo. Não é bom pra tudo. Pra parte íntima feminina, tem que usar um sabonete líquido com pH ácido. E você tem que pegar na farmácia e ver sabonete líquido feminino, pH ácido, vai tá ali. Esse é o correto. Se tu tiver usando um sabãozinho de glicerina, você vai tá destruindo a tua flora ali. Que nem o pH do pênis. Só que qual é a região da região penena ali? Entre 5,5 a 6. É ácido também. Então, tu não pode usar qualquer sabonete pra te lavar o pênis. Não pode usar qualquer sabonete pra limpar a parte vaginal. Não pode ser o mesmo sabonete, então? Na verdade, nós vamos explicar sobre isso. Também correto seria o quê? Sabonete íntimo líquido pra homem com pH ácido. Porque vais tu usar um sabonete, que o pH dele geralmente é básico, ou um sabonzinho de glicerina, você vai tá matando as bactérias que vão te proteger a tua região genital. Então, o ânus, o pH dele sim é neutro. O ânus, o pH é 7. Então, se disser, eu vou usar um sabãozinho de glicerina pra região anal. Aí tudo bem. Aí tudo tranquilo. Aí tudo ótimo. Mas pra região íntima, parte penena e vaginal, tem que ser um sabonete líquido que tenha pH ácido. Então, as pessoas dizem, mas assim, isso é uma frescura usar um sabonete... Pessoal, eu gosto de me dizer pros meus pacientes que saúde nós já temos só uma, velho. Por exemplo, você é casado? Sou. Pode ter um sabonete? Pros dois. Pros dois. Por quê? Porque o pênis, ele tem uma tendência ácida, o pH, e a vulva e a vagina tem um pH ácido. Então tu pode ter um pH. Não precisa ser tão rigoroso. Um pra mulher, um ali. E pra região anal, aí tu tem que ter um sabãozinho neutro pra utilizar. Outra coisa que o pessoal faz muito errado, achando que tá fazendo certo. Eu já ouviu falar daqueles sabonetes que são bactericidas? Já. Eu já ouviu falar? Tem vários tipos, né? Vamos citar uns conhecidos, porque são bons, só que não pra usar da maneira que as pessoas estão usando. Por exemplo, Protex, Soapex, Sabofen. Sabofen, não utiliza estes sabonetes nas regiões íntimas e nem toma banho todos os dias com essa. Você vai tirar toda a proteção da tua pele. Sabe o que eu uso aí? Por exemplo, tu vai fazer uma cirurgia, tu quer fazer uma limpeza antes e depois? Tudo bem, utiliza. Utilizar nas tuas mãos eventualmente? Ok. Mas tu usar um sabonete bactericida como rotina todos os dias no teu banho? Cara. Péssimo. Tu utilizar um sabonete... Eu já cheguei a usar bastante, assim, quando tinha. Não deve ser. Achei que tava fazendo certo, né? Certo. Não, tu tá matando a tua microbiota da tua pele. Então, na verdade, a higiene íntima da parte vaginal e peniana tem que ser com sabonete líquido com pH ácido. No pênis, pode utilizar um com pH neutro, que é o mesmo que tu utiliza pro corpo. Então, tenha pelo menos um pra limpar a parte peniana e vaginal com pH mais ácido. Senão, pode ter risco de começar com corrimentos, com coceiras e uma série de outras coisas que também dá na parte da região anal. Entendi. E o lance de depilar ou não depilar faz alguma diferença? Milhela, assim, ó... A melhor depilação, eu sei que é cara, mas a melhor depilação que eu tenho observado é a depilação a laser na região íntima. Pra não ter irritação? Irritação. Tem pessoas que estão... Depilar com gilete não é uma boa, depilar com cera também muitas vezes acaba tendo lacerações, facilita fungo, micose, dermatite. Se puder ter condição, depilação a laser. E se você, ah, mas eu uso a gilete, é muito caro, então troque a tua gilete com muita frequência. A tua região íntima, ela é muito colonizada. E você usa a gilete, deixa ela guardadinha lá, exposta ali, aquilo aí contamina muito, acaba tendo umas infecções locais aí que são, às vezes, difíceis de resolver e de tratar. Então a higiene íntima é uma coisa que tem que ser levado muito a sério e mudar o hábito. Mudar, é mudança de hábito. Que nem você vai aprender a não esfregar mais o ano depois que ter limpar. A higiene íntima, você tem que mudar o hábito e tem que ter algo específico pra limpar pênis e vagina e algo específico pra limpar. A tua região anal. E nem deveria, né, Vila, tu limpar com o mesmo sabonete que tu limpa o teu ânus, limpar a parte vaginal. A parte peniana. Com certeza. Eu poderia. Tá entendendo? Então é outro alerta que a gente deixa aqui, muito prático, pouco falado, mas é algo do dia a dia. Entendi. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri